Eu tenho fim de cabelo aqui Ou de saliva, então tá Então eu vou colher aqui as amostras, vou cadastrar O pai, da mãe e das duas crianças Das duas crianças, dessa daqui pode ser a saliva mesmo Porque não precisa arrancar o cabelinho dessa, tá? A outra o cabelinho já tava no chão Foi tranquilo Mas no chão o senhor tem certeza de que é o cabelo da criança? Tem, tem, eu vi na hora caindo Ah, então tá bom Então eu já tô cadastrando aqui e o senhor vai receber um e-mail com o resultado E demora quanto tempo, mais ou menos? 48 horas Ah, isso tudo, que ansiedade Exatamente, dois dias o senhor vai confirmar qual das crianças a ou-b Ai meu Deus, ansioso por isso Vai ser sua filha, tá bom? Mas é 99,9999% de certeza Ah, é super confiável então esse exame? É, claro que é confiável Então tá Amor, amor, amor Oi, tô aqui embaixo Ah, eu tô descendo aí, é urgente, amor Chegou o exame, o resultado do exame de DNA Filha, fala de pular no sofá, filha Amor, vambora, amor, olha aqui Vem aqui, traz aqui que eu tô olhando a filha Ai, tá bom Como é que foi na tese? Você não pode nem vir aqui em cima Você fez amizade? Ah, muito bem Isso, brinca com o macaco Porque teu pai tá estressado Não fica perto dele, você sabe como é que ele era Cadê você, amor? Tô na sala, já falei Ai meu Deus, olha aqui Como eu tinha te dito Saiu o... Oi, garotinha, vai pra lá Saiu o resultado certinho do exame de DNA Ai, já te pedi pra você não falar assim com ela Olha só Olha só Eu vou dar um lanche pra ela Manda ela aí pra lá Manda ela aí pra lá Para Para, Costa, para Filha, você quer lanchar? Quero Então vamos ali na cozinha Que a mamãe vai dar um lanche pra você Ai a gente senta pra ver, tá? Olha, eu tô abrindo aqui Mas eu quero que você olhe junto comigo Se você esperar eu dar um lanche pra nossa filha Vem filha, senta aqui A mamãe vai dar até uma coisa gostosura pra você Ah, uma fatia de pizza Tá, mas fica aqui na cadeirinha, tá? Prova aí pra ver se tá bom primeiro, amante Dá pra ela Até o naquinho Tá bom? Tá gostoso Toma filha, come uma pizzinha Toma, isso filha Come a sua pizza E aí, já tá pronta pra olhar ou não? Olha aqui, vem cá Tô indo Tô indo, Costa Você se controla Você fica muito nervosinho Claro, tô ansioso Porque o resultado é Vem cá, vem cá, vem cá Tô indo, tô indo, tô indo Tô olhando se a criança tá comendo direito Deixa ela comendo aí Ela já sabe comer sozinha Então, olha aqui O resultado foi o que eu esperava Mesmo Essa garotinha aí não é a nossa filha de verdade Não fala assim Pra mim ela é minha filha Assim você cria um problema muito sério na minha cabeça Mas, cientificamente Geneticamente Essa garotinha não é a nossa filha Nossa filha é daquele casal Só pode ser Que tava naquele dia Só pode ser Já comeu, filha? Olha o sofá bravo com essa pizza com ketchup Então, amor E agora, o que a gente vai fazer? Ai, eu que te pergunto Eu tô nervosa Eu já sei Vamos pra justiça Você tem coragem, Costa, de fazer isso? Você sabe que eu nunca fui feliz Mas eu vou ficar muito infeliz Eu não consigo imaginar a minha vida Sem essa criança Mas e sua filha da vida real? E sua filha de verdade mesmo? Que nasceu da tua barriga? Ah, eu tenho curiosidade Eu quero conhecer Mas e a minha filha que tá aqui comigo todo dia? Você já tá acostumada com ela Então, desacostuma E acostuma com a nossa verdadeira filha Eu não acredito que você consiga ser assim É simples assim Não é simples De simples não tem nada, Costa Olha, eu vou fazer o seguinte Eu vou na delegacia Vou na justiça Vou procurar o nosso advogado E vai tudo se resolver Da melhor maneira possível E conforme a justiça Tem que fazer, ok? E se for Ai, o certo A gente ficar com a nossa filha Você tem que abrir seu coração pra ela, Costa Olha, no momento eu não consigo Eu tô bloqueado Me desculpa Mas eu sou assim Você não nasceu pra ser pai? Você nunca se deu ver com criança? Eu não nasci pra ser pai Dessa menina Que não é a nossa filha na vida real Meu coração sempre disse isso Você nunca deixou ela entrar no seu coração? Ela nunca quis Mas você tá pegando mamãe Não, filho Fica aqui pra mamãe Não chama ela de garotinha, Costa Ela tem nome De filha De aninha De fofinha O Ana O fofinha queridinha Isso Bem melhor E para de cinismo, tá? Não, meu Deus Deixa eu ficar aqui com a minha filha Papai Papai Eu te amo, papai Para, para, para Isso aí não Isso aí não Te amo, não Essas coisas não se falam agora, não A gente tá decidindo uma coisa muito séria, garotinha Brinca com a mamãe, filha Brinca com a mamãe Seu monstrão Costa monstrão Bonitinho Ai, que linda, minha filha O que você fez na creche? Você conheceu uma amiguinha? Aqui é um macaco, filha Mamãe também pegou outro macaco Para a gente brincar De macaquinho, macacão E aqui vai crescer Vai virar um gorilão Cadê o papai, mamãe? O papai tá chegando, filha Ele vai brincar com você Vai te pegar na cavotinha, né? Pra gente comer todo mundo junto Tá bom, filha? Tô gostando, mamãe Amor Amor, eu recebi um e-mail aqui É muito sério Vem falar comigo Vem cá, vem cá, vem cá Nossa Tô lindo, Silvio Oi, meu amor Oi, meu neném Dá um beijo na filha Já vou dar, já vou dar Então, amor Eu recebi um e-mail Da justiça Sobre a guarda da nossa filha Quê? Sobre a genésia Deixa eu ler isso aqui Vem isso aí, pelo amor de Deus Eu tô tremendo É uma audiência Pra ver se a gente vai conseguir Continuar com a nossa filha Que isso? Vem isso aí Ai, meu Deus Deixa eu ler Nossa, vai brincar com ela Vai, disfarça Disfarça, Silvia Vai brincar com ela Olha, né? Que macaquinho bonitinho Papai Você foi na creche? Se divertiu? Papai, você tá chorando, papai? Eu vou Papai tá só um pouquinho nervoso Trabalha do seu papai um pouquinho tenso Tô querendo Não vão levar a nossa filha Não vão levar a nossa filha Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Ela é a nossa filha É a nossa neném Desfarça, Silvia Desfarça Eu tô contendo Eu tô contendo Eu tô contendo Como que a gente vai fazer isso? O nosso pacotinho do amor O nosso pacotinho do amor Eu não acredito Assim é verdadeiro do que é Calma, amor Calma, amor Relaxa Você tá me deixando mais estressado Você tá me deixando mais estressado Vai dar tudo certo A nossa família é tudo Que nós temos, Silvia Eles não vão levar a nossa filha assim Não vai ser assim Não vai ser assim A gente cuidou dela A gente criou a mão pra ela Calma, menina Não chora, não Não chora, não Venha pra ela, Silvia Ela tá chorando Neném, calma Calma, relaxa, neném Chega, neném Chega Fica com o neném Fica com o macaco Fica com o macaco aí, neném Ela é tão bonitinha Ela é nossa filha A gente não pode ver que ela Vem a cabotinha Vem Vai ficar tudo bem, meu amor Eu não consigo imaginar A gente separar a nossa família Eles não vão conseguir Separar a nossa família Jamais Separaram a nossa família Somos nós Nós amamos ela Nós criamos ela Ela é nossa filha É nossa filha É Eu quero Minha filha Calma, calma Quando é audiência? Quando é audiência? Daqui a duas semanas Tá bom Olá, senhora juíza Olá, senhoras e senhores Nós viemos fazer um negócio aqui Muito importante Foi uma dúvida Foi uma dúvida Eu posso me aproximar? Valência Volte para o seu lugar Não, não Preciso te apresentar os papéis Diga, senhor Diga, então Olha aqui Eu tenho um exame de DNA Feito no hospital Renomado Quem sabe são esses? Mas como assim? E as filhas foram trocadas De maternidade Com certeza Senhora, essa criança é minha filha Não importa o que está dizendo Esses papéis aí Nós criamos ela Nós criamos ela Com todo amor Ela é minha filha Eles não podem enxergar assim Do nada Querendo mudar as coisas Não, mas o certo é o certo, doutora Ele sempre teve dúvidas Em relação à paternidade Ele achava até Que eu tinha tido outro namorado Sim, sim Isso abalou muito Nosso relacionamento, senhora Doutora Juíza Mas aí você está abalando A nossa família Você está invadindo a nossa vida A família não termina em salve Eu quero minha filha, doutora Você acha que é certo isso? Você acha que é certo? Você acha que é certo? Silêncio! Sim, doutora Silêncio no tribunal Sim, doutora Sim, doutora Silêncio Silva Além das provas de DNA Eles têm alguém Para chamar como testemunha O que a senhora acha Tem, tem, tem Eu tenho a médica Eu tenho a médica Eu já me contatei com a médica E Então vamos chamar a médica Para conseguir resolver essa situação Sim, sim Eu acho que o oficial de justiça Já foi designado E ela foi buscar essa tal de médica Aí no dia da maternidade Vamos ouvir o que essa mulher tem a dizer Eu não concordo com isso, doutora Essa criança é minha filha Olha, você concorda em ficar com uma filha Que não nasceu da sua barriga, é isso? Sim, porque eu amei Nós amamos essa criança Ela é nossa filha Nós desapegamos a ela Se você não se apegou a sua filha O problema é seu Mas a sua filha na verdade é minha filha Tua filha na verdade é minha filha Não dá para entender isso? Silêncio! Vocês não podem ficar em casa Parece um monte de criança Nós iremos já resolver isso Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Você é minha filha de real Eu entendo que estou Com licença Mandaram me chamar Até que enfim você chegou Sim, você irá resolver essa situação Pelo visto houve uma mistura Com as crianças Na maternidade E foram trocadas E foram para as famílias erradas E o que tem que ter a ver com isso? A senhora é a médica envolvida Doutora, você não se lembra daquele dia Você deve ter algum envolvimento com a situação toda Olha só doutora Eu olhando esse casal O nome das duas é Inês Com o mesmo nome Tinha o mesmo time O sobrenome é Costa e Silva Os dois casais são para parto Sim, chegamos no mesmo horário Primeiro filho Caramba, esse rapaz aí do meu lado A gente é do mesmo time Mesmo time Vai te indo É para dar sorte Então, vamos lá Vamos ver a ficha do senhor Então essa daqui É da Inês Inês Silva, Inês Costa Ai, sei lá Vamos ver a outra mãe Como é que está É Inês, é Inês Tá bom Inês, três quilos Mas como vou botar Inês Silva Costa nos dois Que aí não tem eu Foi assim doutora Foi assim que aconteceu Eu acho que Mas quando vamos resolver isso daí Silêncio, por favor Silêncio, por favor Sim, sim Mediante as provas apresentadas Por questões de DNA Olha, esse casal Vocês me desculpem Porque estava uma noite muito enrolada Me desculpa Depois que isso E o meu plantão Não, não Aconteceu isso Tchau Não, não Não tem desculpa não Você vai ser processada depois disso Dá licença Com licença Tchau, tchau Então, doutora Posso continuar? Sim, doutora Por favor Mediante as provas apresentadas Por questões de DNA E pela declaração da médica Eu lembro Que silêncio Eu não consigo me responder Que cada família biológica Passará uma semana Com suas devidas filhas E depois Arranjaremos Mais uma audiência Já é Alguma coisa Até a nossa filha verdadeira Ficar com a gente de verdade Seguida a adaptação das crianças Adaptação Adaptação é do pai Com a filha de verdade Ela está destruindo um lar A minha palavra final Ela está consertando um lar Retirem-se do meu escritório Ok Com licença A senhora meritíssima Muito obrigado pela audiência Eu não acredito Obrigado É garotinha É garotinha Você vai pros teus pais De verdade Eu sempre falo Não fala assim Costa A gente tem que conversar Mamã Eu amo o papai E você Mamã Mas minha filha A juíza determinou Que você tem que conhecer Os novos pais Os seus pais De onde você nasceu Fala a boca Costa Não Eu estou falando a verdade Talvez você venha a gostar É uma casa que tem brinquedo É uma casa que tem as coisinhas Que você gosta E você vai estar com a sua mãe Com o seu pai de verdade Para Não fala assim Com ela Mas a janela de filha Sem querer Viu Viu Ai meu Deus do céu Não chora Não chora Pode ser que você venha a gostar Vem no colo da mamãe Eu não acredito Mas a mamãe vai te visitar É mamãe Fica calma Calma minha filha Costa seu monstro Sai daqui Eu não estou falando nada agora Ela que está chorando igual um monstro Já falou tudo Eu ia conversar com ela Contar uma historinha Entendeu? Contar uma historinha Para a boi dormir Meu bebê Para de chorar Mas ficou tudo bem Você vai passar uma semaninha Numa casa de uma família Mas vai ficar tudo bem Mas vai ficar tudo bem Filha Vai ficar tudo bem Só vai passar uma semana Longe do papai e da mamãe E a mamãe e o papai Vai fazer o possível Para você voltar para a gente Pai Para onde que eu vou? Para a casa daquela família Que a gente viva Vamos levar você lá agora Porque o juiz mandou Mas vai ficar tudo bem Não chora Que a nossa família está se desfazendo Mamãe e o papai Oi meu bebêzinho Oi meu bebêzinho Eu amo você Eu vou pegar a sua bala Eu vou pegar a sua bala Eu vou pegar a sua bala O que que passou Você manda lá Vai ficar tudo bem Vai passar rápido Vai passar rápido Vai tudo voltar a ser como era hoje Aí chegaram O pessoal chegou aí Com a nossa filha amor Para de comer Pode entrar Pelo amor de Deus Costa Desculpa Olha minha filha Ela mama antes de dormir E ela dorme com bacana Isso é muito importante saber Eu vou pegar a bolsa dela Pega ela em cima A bolsa dela Que brinquedinho Vamos lá comigo Dona Inês Eu também sou a Inês Ai o Silvio já se deu bem Com a menininha Já botou até no colo E tudo É porque eu sou bom Com criança Que bom Você vai se dar muito bem Com a tua filha de verdade Eu vou pegar as coisinhas dela Para de chorar mulher Ao mesmo tempo Ah você me entende Que ao mesmo tempo Que eu queria conhecer Minha nova filha Eu fico triste Da minha filha E eu também Estou na mesma situação Desce logo Com a roupa dela amor Amor vamos logo Eu vou pegar a mala Nós vamos embora Tudo bem Pode me seguir Então Silvio É isso aí cara Leva aí tua filha Beleza Aqui está tudo certo Está tudo bem Está bom Beleza Vem cá filhinha Vem cá filhinha Papai volta para você Meu amor Ai que lindinha Essa menina É minha cara Em Silvio Como é que você achou Que fosse tua cara Essa menina aqui É minha filha Você não tem tato Né cara Eu tenho tato para tudo Vem filha Vamos brincar Seu pata de elefante Adeus Vem nenenzinha Que filha linda Agora é nenenzinha Nenenzinha Eu estou brincando Com a minha filha Vem meu amorzinho Toma o balãozinho Não quero Não Você não gosta dessa cor Você é chato O papaizinho Trouxe filha Esse balão Eu quero a minha mamãe Meu papai Mas eu sou seu papai E essa é sua mamãe Pega o balãozinho Papai também Balão amarelo Para você Eu quero Não gosto Aeixa lindinha Que linda Filha você Não quer o balão Você tem o narizinho Igual do papai Pega o macaco Eu quero Me matar Meu papai Você tem que adaptar Para de chorar É filha Não pode ser assim Nossa mãe Ela está pirracenta Ela está fazendo Muita pirracia Viu o que você fez Costa Viu o que você fez Eu não fiz nada Uma semana Nossa vida é um inferno Não Eu fiz o que era certo Vem cá Vem papai Vem filha Vem papai Vem Vem Dancinha do macaco Vem cá filha Vem cá Vamos lá filha Espera por mim Será que a gente Fez a coisa certa Ai meu Deus do céu Estou indo Pare Não grita Olha aí Costa Uma semana Essa criança Não parou de chorar Um dia Ué mas ela é nossa filha Né amor Como é que pode fazer Que é do meu pai Eu sou seu papai Não você não é Você é o importante Não eu sou seu papai De verdade Essa que é sua mãe De verdade Essa feita Doi menos Oi lindinha Olha ela como ela está Você brincava de macaco Você brincava de macaco Papá Mamã Vocês são muito legais Eu prefiro você papai Do que o outro papai Amor Ela parece tanto com você É verdade Eu consigo ver Que ela parece mesmo comigo Mas eu sinto falta Do nosso amor Dança do macaco Vamos nos esforçar Eu queria ficar com as duas Eu também Elas são tão doces Elas seriam muito bem Nossa família Vai ficar ainda mais perfeita Se ficasse com elas duas Mas ela está bem Ela está saindo bem Ela está indo muito bem E aí como é que foi a adaptação A adaptação foi tranquila Ela é um anjinho Poxa, lá não foi nada bem Mas olha só Eu tenho um plano Um plano? É, posso te contar no ouvido É, fala aí, fala aí Olha O que você acha dessa ideia? Eu acho que essa é a melhor ideia Eu acho que vai dar certo, né? Então, boa tarde Boa tarde, senhora Amoratíssima Calma, eu sou aqui com a causa Que foi me passada Eu estou muito empolgado Minha colega Por licença, senhor Pode passar A situação das menores Que foram trocadas na maternidade E como foi a adaptação Dessas crianças nas casas A adaptação não foi muito boa Não, desculpa Ô Silva, desculpa Então eu vou ter que determinar Outra situação Não, na verdade Meritíssima Nós dois Tivemos uma grande ideia Tivemos uma grande ideia Que pode ser Qual foi a grande ideia Espero que você concorde Meritíssima Diga Então Pode dizer, Silva O Costa Kili Ele e a sua esposa Apresentam uma boa condição financeira Eles têm uma casa Numa fazenda Uma casa bem grande Sim, e eles acham Que seria uma ótima ideia Nós ambos achamos Que seria uma ótima ideia Se todos nós morássemos juntos Por um ano Sim, sim Para ver como as crianças Se dão melhor A nossa família Se juntar Iamos morar todos juntos As crianças E eu ficar com os dois pais E as duas mães E o que as crianças Também acham? Sim Então se estão todos De acordo Com essa decisão Provisória Sim Sim, estamos de acordo Sim Então se estão todos De acordo Eu vou dar o meu consentimento Vou deferir o pedido De vocês E fico então A próxima audiência Para daqui a um ano É onde a adaptação Das crianças E o procedimento Que vocês determinarem Daqui a um ano Vocês podem voltar Eu concordo Meritíssima Obrigado Hein amor E realmente Eu estava com saudade Bateu uma saudade Bateu uma saudade Da Aninha Sabia disso? Viu? Você tem que aprender É verdade Eu estou aprendendo Então gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dê seu like E tchau Like galerinha Ou like meus inscritos Like galerinha Ou like meus inscritos Oh yeah Tchau gente Tchau Um beijo para todos os inscritos Que participaram Nesse vídeo Valeu Estamos juntos Tchau